Olá, tudo bem? Hoje vamos começar mais uma avaliação de vídeos aqui no canal. Eu vou avaliar uma casa gigantesca. Eu ainda não assisti o vídeo dela, mas olhando aqui por fora, nessa imagem que vocês estão vendo na tela, ela tem um estilo neoclássico, que é um clássico um pouco mais atualizado. Então, vamos ver como está o interior dela e quais são os detalhes que podemos aprender com essa construção. Aqui a imagem dela por fora, ela tem, deixa eu pausar aqui um pouquinho, ela tem essas fontes de água na frente. Está vendo? O estilo neoclássico tem muitas linhas retas. Então, ele mantém aquele padrão do clássico, aquela construção robusta, muitos detalhes. Detalhe aqui no guarda-corpo, vocês conseguem ver bastante detalhe aqui na frente das janelas. Então, ele é um estilo com muitos detalhes, com muita informação, com muita robustez, só que ao mesmo tempo ele tem as linhas mais lisas, mais retas do que o estilo clássico. Então, aqui na frente também tem o jardim bonito, de florzinhas, bem organizado. Todo esse estilo é muito organizado. Aqui a entrada da residência, todas as cores, essa tonalidade de branco e preto também é muito utilizada. Uma piscina gigante com uma fonte lá atrás de água, fonte mais natural. Aqui tem outras quedas d'água. Aqui, lá atrás tem um jogo, um tabuleiro de xadrez grande. Ele é para as pessoas pegarem as peças e moverem. Um jogo de tabuleiro humano, como se chama. Então, aqui, muita água, uma piscina gigante. Aqui uma área de lazer externa. Aqui uma área gourmet externa também, com churrasqueira. Um estilo que ficou muito legal nessa residência. Não são todas pessoas que gostam desse estilo, mas essa residência aqui, ela está muito bonita, muito grande. É uma mansão. Aqui o estilo interior. Está vendo os detalhes do forro? O forro, ele está com a estrutura toda branca e com alguns detalhes naquela mesma tonalidade escura que a gente encontra lá na fachada e também na área de lazer, área privativa. Então, eles aproveitaram muito bem essa integração das cores, tanto da fachada quanto aqui no interior. Ficou muito legal. Então, as cores aqui, eles começaram a colocar um pouco mais de cor. Então, trouxeram o vinho, o roxo, o azul. Então, são todas tonalidades muito sóbrias. O branco com essas tonalidades. Branco, cinza, preto. Vinho, vinho, o azul, um azul mais veludo. Olha, vocês conseguem perceber muito a diferença do estilo clássico, que foi o primeiro que a gente... O estilo anterior do vídeo anterior que a gente viu. Olha o detalhe das cortinas. Essa daqui já tem as cortinas muito mais retas do que a anterior. A anterior tinha muitos detalhes. Aquela cortina com aqueles babados, aquelas franjas. Esse estilo, ele lembra um pouquinho mais o contemporâneo. Vamos continuar. Aqui a cozinha. Cozinha muito branca. Vocês podem perceber. Tem só os detalhes no preto. O preto, que é um cinza, assim, chumbo, bem escuro. Os detalhes aqui dos pendentes ficaram muito legais aqui nessa dinâmica dessa cozinha. Combinou muito bem. A coifa lá atrás, como eles colocaram, ela tá muito integrada com a pedra. Uma pedra muito... um acabamento muito brilhante. Esses detalhes aqui em cromado também combina muito bem aqui com todo esse estilo. Tá muito legal essa composição. Aqui uma ilha com a parte da cuba. Ela ficou muito legal. A casa toda conseguimos perceber que ela é grande. O tamanho das portas, como você pode ver, uma porta normal. Ela terminaria mais ou menos ali na altura desse primeiro detalhe, dessa coifa. Olha o quanto que ela está subindo. Então, uma casa com o pé direito alto. Um fogão industrial, também muito bonito. Combinando... eles combinaram muito o fogão com a parte da marcenaria. Aqui é a sala de jantar. Eles colocaram um pendente muito legal. Pendente muito chamativo. Mas um chamativo bom. Ele não tá sendo um excesso. Ele tá combinando muito bem aqui nessa composição. Tá vendo como a gente viu nos outros vídeos que tinham muito pendente pequeno sobre mesas grandes ou bancadas grandes. Olha a composição aqui, como ficou legal. Esse pendente, ele é horizontal. E ele tá combinando muito bem com a mesa. Então, uma coisa que vocês conseguem aproveitar na casa de vocês. Não exatamente esse pendente. Exatamente assim, porque vai ser muito difícil encontrar algo nesse sentido. Mas, como a mesa é muito retangular, procure um pendente também mais linear. Não tão arredondado ou pequeno demais. Mas, sempre tente manter uma harmonia entre as peças. E ali atrás, eles usaram um onyx iluminado, que é um mármore especial que ele deixa transpassar essa luz. Então, por trás, tem muitas fitas de LED. Antigamente, era usado aquelas tubulares. Mas, atualmente, a gente usa o LED mesmo em toda essa região de pedra para fazer essa iluminação. Também tem arandelas nas paredes. Aqui, uma em cada lado. Combinando muito com o estilo do pendente. Mesmo que eles não sejam iguais, eles têm uma mesma linguagem. Então, eles combinam bem. Olha aqui, essa visão ficou muito legal. Esse projeto ficou muito legal. Nossa, a casa ficou muito legal. Que é a parte de um sofá gigantesco. Uma sala de estar enorme. Olha aqui, eles colocaram outro pendente, mas um pendente um pouco mais suave. Mas, ele também está combinando muito bem com essa sala aqui. Ele não está sendo pesado, até porque ele é alto. Ele está pegando todo o pé direito duplo. Uma sala de cinema. Olha o detalhe aqui do forro para a iluminação. Ficou muito bom. Ah, esse daqui é o banco alemão. É aquele canto de banco. E aqui, uma adega. Essa parte da iluminação dos vinhos, ela é muito legal, muito bonita. Mas, não é bom para o vinho. Então, cuidado com isso se você quiser fazer uma adega. Aqui o forro. Uma área mais de bar. Uma área mais dinâmica. As poltronas são diferentes, são dinâmicas também. Aqui, uma área de academia com pendente. Diferente de pendente, eu achei que não combinou muito, não. Aqui, uma brinquedoteca. Esse pendente aqui está combinando, está legal. Nossa, essa entrada eu achei muito fria. Ok. Que talvez seja o objetivo. Mas, eu achei frio demais. Seria bom colocar um tapete. Aqui, tinha uma suíte. Ficou legal. Ficou legal. Eu não gostei muito da disposição dessas poltronas aqui. Poderia ser um pouco diferente. Aqui, o closet, ele também está muito frio, muito pesado visualmente. Como vocês podem perceber, todo esse preto com o branco está sendo um contraste grande demais. As roupas acabam até atrapalhando a visão na hora de encontrar as roupas. Então, essa composição eu não gostei muito. Eu não usaria. Eu usaria um tom um pouco mais suave. Uma tonalidade sem tanto contraste. Aqui, um banheiro também mantiveram nesse padrão. Aqui, a outra parte do closet, a parte masculina. É, também está muito contrastante. Aqui, olha só. Aqui, abandonaram esse quarto, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Olha só como esse estilo desse quarto aqui não combina em nada com os outros ambientes que a gente viu. Tá? Então, não está legal. Esse quarto parece que ficou abandonado. Botaram qualquer coisa, talvez seja quarto de visitas, não sei. Parece ser um quarto de crianças. Mas, está bem largado, tadinho. Aqui, poderia ter feito uma composição muito melhor nessa cabeceira de cama. Queria ter colocado duas mesinhas de cabeceira diferente. Poderia até ser essa, mas integra com algum painel atrás, uma pintura diferente. Com algo que destaque mais essa parte dessa cama. Porque, assim, esse quadrinho também em cima da cama, ele está muito perdido. Pequeno demais. Olha o tamanho da parede. Olha o tamanho que a gente tem tanto na largura quanto na altura de espaço livre. Para ter um quadrinho desse tamanho. Então, não ficou legal, não. Aqui, um outro banheiro. Também achei fraco demais esse outro quarto também, abandonado. O pessoal cuidou mais do quarto da suíte e o resto ficou meio largado, né? E a parte lá de estar. Olha, esse quarto está mais planejado. Esse quarto aqui, não planejado na questão de imóveis. Planejado, digo, na questão de... De um planejamento mesmo, de pensar o que vai ser feito nesse quarto, como vai ser usado, o que fica mais estético. Aqui, eles pensaram melhor nessa estética. Que essa cama está com uma cabeceira alta. Que, assim, ela é pesada, essa cabeceira, mas ela está combinando com o estilo da casa. Então, tudo bem. Se a pessoa gosta também, não tem problema. Aqui, a parte dos espelhos, tá? Está bem dentro desse estilo da casa. Esse estilo mais voltado para o neoclássico, que é um clássico um pouco mais atualizado. Um clássico renovado. Então, aqui, o pendente aqui central. Talvez ele esteja um pouco pequeno para esse quarto. Ele parece um quarto grande. Então, talvez não está com a melhor opção. Mas as arandelas aqui da parede são muito legais. Tem uma abajur aqui no cantinho, também está legal. Tem um banco aqui na frente da janela, que também está legal. As mesinhas ao lado da cama também estão boas. Olha a diferença desse quarto para os dois anteriores, que eram ou de visitas ou de crianças. Então, esse aqui está muito mais organizado do que os outros. Os outros parecem que colocaram qualquer móvel e largaram. Esse daqui, não. Esse aqui teve um planejamento mesmo do que seria feito. Aqui a parte do banheiro desse quarto. Também está ok. Aqui uma outra sala de estar. Que é ok também. Aqui um outro quarto. Tem muito quarto, hein? Aqui, achei que o pendente ficou um pouco pequeno. Mas, ok. Ah, essa torneira. Deixa eu voltar um pouquinho. Esse outro quarto aqui, vamos avaliar ele um pouquinho melhor. Essas mesinhas ao lado da cama, as mesas de apoio, elas estão altas demais para o tamanho da mesa. O ideal é que fiquem sempre numa mesma altura. Então, elas teriam que ser mais baixas, já que a mesa está mais baixa. O banco na frente da cama está legal, está no tamanho legal. Achei que todo o estilo da casa, tanto o exterior quanto o interior de vários ambientes, estão dentro do estilo neoclássico, que é um estilo mais robusto. E esse banco, tanto que as mesinhas aqui do lado da cabeceira também estão mais robustas, mas o banco está com esses pés de metal muito finos, tá? Então, não ficou legal. Teria que ser no mesmo estilo dessas mesinhas ao lado da cabeceira. Então, se vocês tiverem isso no quarto de vocês, cuidado com esses detalhes. Nunca coloque um estilo de mesinha de cabeceira e outro estilo para um banco, um outro móvel, uma cômoda, o que quer que seja. Sempre tente misturar esses estilos, deixar eles muito próximos um no outro, porque senão vai ficar assim, essa sensação de que algo está errado. O banquinho está muito perdido ali nessa composição, muito fraco, em comparação com os outros móveis que são muito robustos. Esse pendente eu achei pequeno, meio desproporcional para a questão do quarto, que o quarto é grande. Eles colocaram arandelas na parede e abajur, ficou legal essa questão. E fizeram uma espécie de portal em volta da cama com o tom escuro, então também ficou legal. Como a casa é alta, esses detalhes, trazer um pouquinho do escuro para as paredes, diminui um pouquinho a sensação da altura desse pé direito. Se ele for alto demais. Então, isso facilita, dá um pouquinho mais de uma sensação um pouco mais agradável. Essa cortina ali atrás, a parte escura está legal, não tem problema, mas a parte clarinha, esses detalhes não ficam legais. Eles pesam muito no ambiente e te atrapalham a visão. Porque se você tem uma cortina transparente nessa parte, o ideal é que você consiga enxergar do outro lado, né? E aqui não está acontecendo isso e ao mesmo tempo está pesando muito no ambiente do quarto. Então, sempre opte por cortinas lisas, sem estampas, sem esses detalhes. Elas podem ter aquelas marquinhas de tecido mesmo, que não tem problema. Mas algo assim, muito desproporcional, grande demais, com muitos detalhes, com uma textura grande, não fica legal. Ele atrapalha a visão e ao mesmo tempo pesa dentro do ambiente. Agora, a questão desse banheiro aqui, esse banheiro também não foi muito bem planejado. Eles colocaram um balcão aqui meio solto, porque ele não está pegando até a parede. Eu não sei por que ele não pega até a parede, não está legal. Essa pedrinha que colocaram nos fundos também está muito pesada, porque esse ambiente tem muitas informações. Então, como é um revestimento pequeno demais, ele fica pesado no ambiente, não fica legal. O ideal seria que ele fosse um revestimento grande, mais ou menos assim, de uns 10 centímetros, já seria melhor. Lembrem o que eu comentei antes dessa robustez do estilo que eles escolheram para casa. Essa pedrinha é pequena, ela é uma pedra mais delicada, então não combina com a robustez dos outros itens, como essa bancada aqui, que o pé dela mostra uma robustez maior. Então, não combina, não está combinando esses dois estilos aqui. Aquele armarinho aqui atrás também não está legal, a cor não está combinando, esse papel de parede que tem do lado também é mais uma informação desnecessária, não precisaria disso. Deixa uma pintura lisa nessa parede, pode ser no cinza ou num tom mais escuro, mas assim, do jeito que está, não ficou legal. E vejam também quantas texturas diferentes que tem no mesmo ambiente, isso não fica harmônico em nenhuma situação. Então, aqui a gente tem uma pedrinha pequena que até lembra um pouco de madeira aqui nessa parede. Tá, ok. No piso, a gente tem um laminado de madeira mais puxado para o cinza. Essa questão eu já comentei em alguns vídeos com vocês. Nunca coloque uma madeira que tenha tom amarelo junto com uma madeira que tenha tom puxado para o cinza, que dá essa composição não harmônica, dá essa composição assim, fica algo desconfortável no olhar. Então, sempre mantenha, se você vai usar uma madeira amarelada, use móveis mais puxados para o tom amarelo, mais puxados para o terroso, para o vermelhinho, então, mas não preto, cinza, tudo cinza e uma madeira amarela. Não fica legal, essa madeira então teria que puxar mais para o preto, mais para um cinza, não para esse tom amarelado. E essa torneira... Essa torneira não fica legal, tá? Não vou falar mais nada, mas não fica legal. Esse estilo assim, arredondado, com que sai água assim por cima, né? Esse vidro não fica legal, não. E olha, outro detalhe que eu já comentei com vocês lá no vídeo de banheiros, vou deixar o vídeo aqui para vocês conferirem. Nunca, principalmente se você está tentando fazer um espaço sofisticado, espaço elegante, luxuoso, né? Nunca coloque elementos todos quadrados junto com uma torneira redonda. Então, essa torneira teria que ser num formato mais quadrado também, linhas mais retas, porque não está nada legal essa composição aqui desse banheiro. Olha, aqui, se acertaram um pouquinho mais. Esse revestimento da parede, ele está muito chamativo. Grande demais. Um pequeno demais, outro grande demais, né? Mas até ok, tá? Nessa situação eu não colocaria essas arandelas nessa parede. Tá atrapalhando um pouco esse visual. Deixaria, então, só esse revestimento, que ele já é bem chamativo. Essa torneira, aqui eles colocaram a torneira reta. A torneira com os tons retos. Nesse estilo aqui, ela é bem chamativa, né? Bem impactante também. Mas ele está combinando com a proposta aqui do banheiro. Então, tá ok. E aqui é uma pedra com a bancada construída. Ficou bem legal. Essa pedra, ela tem uma aparência, uma aparência de ser translúcida. Só que não tem a luz acesa aqui, então talvez não seja. Mas ela dá essa aparência. E aqui, como vocês podem perceber, eles colocaram os registros de abertura aqui da torneira. No lado. Ele não está lá atrás com a torneira. Ficou legal também. Eu achei que ficou um pouquinho longe demais da torneira, porque essa cuba, ela está bem larga. Então, talvez seja um pouquinho desconfortável no dia a dia para quem for usar. Já que está distante, né? Você terá que abrir aqui e ele vir até o centro para usar a torneira. Mas, principalmente em cubas menores, essa proposta fica muito legal. Só verifique o que fica melhor ali dentro do seu ambiente, dentro do seu banheiro, com o tamanho que você tem. Mas, colocar assim, na lateral fica muito legal. Aqui, os puxadores desse armário embaixo, eles estão grandes demais também. Poderia ser ao mesmo estilo, porém menorzinho, que ficaria mais bonito. Parte do vaso sanitário um pouquinho mais afastado. Nossa, que banheiro gigantesco! Nossa, calma. Ó. Vamos lá. Aqui tem uma cortina legal, essa cortina não está tão chamativa, ela está em uma proporção muito legal, sem aquela textura. Então, aqui eles acertaram muito bem. Aqui tem um espelho grande, também está legal. Banheira, ok. Tá? Ela está indo lá para o closet, né? Para aquele primeiro closet. Aqui, essa bancada aqui na lateral, de novo, essas torneiras de vidro. Não fica legal, não. Não fica legal. Se você gosta desse estilo como tá aqui, aquele que é na parede, assim, que ele só sai para fora, tem modelos em metal, nesse estilo, que fica muito legal. Mas, de vidro, não, tá? Não fica muito legal em torneiras, não. Eu não uso. Mas, se você gosta, não tem problema. Aqui, na arandela, se colocar uma arandela grande, achei... Ela está muito encostada com os objetos que tem do lado. Que do lado tem um móvel e aqui tem um espelho. Parece um pouco desproporcional, porque ficou pouco espaço entre elas. Se o espelho fosse um pouco menor e se move um pouco mais afastado dessa arandela, ficaria melhor. Aqui tem um revestimento, também uma pastilha. Essas pastilhas a gente não usa muito, não. Atualmente, não fica muito legal. O ideal seria uma pastilha grande. Aquelas quadradas de 10 por 10, ou aquelas compridinhas, né, de 20 por 5, fica mais legal. Aqui voltamos para a área externa, tá? Aqui é a parte daquela piscina bonita, maravilhosa. A parte fora dessa casa está incrível. Que é uma área de... Uma quadra de esportes. E aqui terminamos. Essa casa tem muitos acertos e algumas coisinhas não tão legais que poderiam ser revistas para deixar essa casa ainda mais luxuosa, mais sofisticada. Ela realmente é uma casa gigantesca. Ela com certeza tem muitos quartos. E, claro, que também tem uma possibilidade que as pessoas possam fazer aos poucos os outros quartos que não investiram mais esse momento. Principalmente se a pessoa construiu a casa agora, que é uma coisa que acontece muito. Então, comente aqui embaixo no vídeo de hoje o que você achou, o que você achou dessa casa, se você faria igual, se você faria alguma coisa diferente. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido uma inspiração para você. Então, já se inscreve no canal, deixe seu like aqui nesse vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.